E é isso aí meus amores, por aqui a chapa só tá esquentando É a Renatinha Online aqui direto falando com vocês Veio de Goiânia, Goiás e a chapa tá quente aqui A Renatinha tá em São, São Gotardo, Minas Gerais Aqui no Cães de Guerra, quarta edição, é isso mesmo A Renatinha tá aqui com o cara que acabou de vencer um belíssimo combate Uma luta profissional, é o atleta Rodrigo, Rodrigo Baurog É isso mesmo, Rodrigo? É isso mesmo Ele, que é da equipe desses caras aqui, da Gotham Fight É isso aí, lutou categoria 66kg E vamos combinar, que luta bonita Quem aqui esteve, viu? Meus queridos, uma luta extremamente contundente, forte Eles souberam ser muito profissionais Eles foram crescendo de acordo com cada round Foi uma luta realmente que tem um aplauso aí da Renatinha Online Olha só, e uma questão que foi bem peculiar e que nos chamou a atenção Foi que, ainda que eles foram muito bem parecidos, tiveram algumas coisas que nos chamaram a atenção Por exemplo, o domínio do jogo, que o Rodrigão teve aí o tempo todo, cara E a contundência, o cara além de abrir o Super City, foi isso mesmo? Foi no rosto e na costela Vixe conta disso pra Renatinha, cara Foi bem difícil de encaixar o gol, mas a gente encontrou um lugar Conta aqui pra Renatinha, a estratégia de jogo que você fez, foi o que aconteceu? Ou foi totalmente diferente, foi parecida? Conta sobre o que vocês planejaram antes e o que aconteceu no teatro A gente planeja um jogo, mas como o Denal diz, a gente é água A gente sempre encaixa em qualquer lugar Gostei, boa Meu querido, a Renatinha queria saber de você Se teve algum momento, em algum round Renatinha tá perguntando, tá fazendo uma endoscopia, uma coisa meio que silenciosa Só entre nós Seja sincero, teve algum momento, em algum round Que você pensou, hum, Renatinha, deu B.O. O negócio vai virar, eu não vou conseguir A mão do cara é forte, enfim Conta sobre isso pra Renatinha, vai Como é que ficou o seu psicológico? Porque é uma coisa que não dá pra sair na foto e nem na filmagem E a Renatinha tá perguntando aqui direto com você, vai Foi só no primeiro round que a gente estuda mais Mas a gente sempre diz, né A gente estuda no primeiro, trabalha no segundo Isso Aí no quarto a gente vira E no quinto só estuda Cara, a Renatinha tá vendo, você tá intacto O cara tá respirando pleno, é isso mesmo? Isso mesmo Putz Olha só Meu querido, agora Rodrigo, vamos pra parte A gente falou do psicológico, falou do Nak Muay Agora a Renatinha quer saber desse coração, cara O que que te move? O que que te motiva? Por que que você tá aqui? Pra quem você deseja, dedica essa vitória aqui, vai Agradeço muito as pessoas Principalmente o Denal, minha mãe Minha namorada Adriellen Minha família toda Street Dogs Como sempre, estamos juntos Falarem, estamos juntos Troca os lugares Deixa a Renatinha falar com esse Chega aí, cru Tudo bem, meu querido? Bom demais Prazer em falar com você Tô sem voz, né Mas tamo aí firme Porque tem mais duas ainda Ixi Maria Será que vai vir pro canal da Renatinha? Com certeza Deus quiser Como é que tá com suas expectativas? Bom, são duas Uma é uma revancha Uma luta dura E a outra é o main event Dois caras talentosos demais Mas a gente vem buscar A gente vai trazer Se Deus quiser Tá firme? Com certeza, sempre E por falar em tá firme Professor, fala aí pra Renatinha Dos bastidores desse atleta Como é que são os campings de vocês Você achava que realmente ele ia ganhar Como é que a sua visão Como professor árbitro corner Vamos colocar misturado assim Você concordou com essa vitória? Conta disso pra Renatinha Vai, cara Sim, sim Tanto que a gente começou o round ali O primeiro round A gente estuda o cara A gente já conhecia ele um pouco Sabia que a mão dele é boa Aí ele falou, né A gente sempre pergunta E a mão? A mão dele é boa e tal Então vamos administrar Vamos trabalhar bem Vamos machucar o corpo dele Batemos no corpo Chutamos o braço E no quinto round A gente já sabia que tinha ganhado Que ele ia vir pra briga Então a gente ia administrar E tentar cortar ele Machucar ele E deu tudo certo Entendeu? A gente até levou a mão no final ali Que abriu o nariz dele Mas nada demais Ele não balançou Detalhe Detalhe Faz parte Então ele administrou bem Escutou Uma coisa que a gente gosta Que escute a gente no corner E ele escutou Fez o que a gente pediu Entendeu? Exatamente isso que a Renatinha ia perguntar Geralmente é bem interessante As lutas profissionais Às vezes tem alguns atletas Que se julgam autossuficientes E não Escutam Ficando semiaberto Vamos colocar assim Ele ouviu você o tempo todo? E o meu professor Por que? Quando a gente perguntou Ele dá a mão A gente respeita o cara lutando Mas vamos respeitar Tomar cuidado com a mão Guarda alta Queixo baixo Às vezes anda pra trás Levanta o queixo Levanta o queixo Levanta a mão Você perde uma luta Ganha Entendeu? E ele é um cara Que eu falo Que ele trabalha no silêncio Baroga é na dele Come quieto Come quieto Mineiro Ele é muito caladinho na dele Eu falo pra ele Que no silêncio A gente trabalha Muito E ele tava um tempo parado Voltou agora A gente fica com receio ali Não de Mas sentiu o ritmo Porque treinar é uma coisa Luta é outra Mas ele foi bem E o que eu falei A gente é água A gente se adapta Pra qualquer lugar Que legal cara É a galera É a galera Agualizada aqui falando Olha só Rodrigo Uma perguntinha Pra gente amassagear 20% do ego Do seu adversário Que tá te ouvindo aqui Vamos dar uma deixinha pra ele Poxa vida Você ganhou cara Qual o golpe que entrou E que vocês sentiam Aonde? Aonde do seu corpo Tá esperando um gelinho Daqueles batuta Na hora que você chegar em casa Cara? Ah Praticamente nenhum Só apenas um chute Que eu dei Renatinho tá apertando Não o que você deu Mas o que você ganhou Cara Vamos dar um moralzinho Pra ele lá Foi Foi choque Do direto O direto Pronto Ficou doce Aí tá vendo 20% é pra você Meus queridos Sabadou E você ganhou A Renatinho vai deixar O microfone aqui no centro Solta o pulmão Solta o valzeirão Porque hoje Sabadou E você ganhou E o microfone Quer ouvir vocês Um, dois e Ficou doce Ficou doce Ficou doce Ficou doce Por um no cães de guerra E vai pro gota Tamo junto Esquece Esquece Um, dois e Ficou doce